Olá pra você que tá acompanhando a gente, peraí que eu tenho um recado pra você nessa volta de bloco, um recado show de bola. Agora eu vou falar com você que quer passar as festas de fim de ano com aquele corpinho incrível. Você já tem um corpinho incrível, mas dá pra ficar muito melhor. Tem gente que pra emagrecer faz a cirurgia de redução do estômago ou faz umas dietas malucas que acabam com a saúde, prejudicam a saúde. Loucura total, nada disso. Por isso, ficar mais linda e lindão com mais saúde exige cuidados. O melhor mesmo pra sua saúde e pra sua beleza é tomar Baricaps. Com o Kit Baricaps você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres à mesa. Tudo isso sem fazer sacrifícios absurdos ou sem colocar em risco a sua vida. O Baricaps é um composto natural que em contato com a água forma uma massa similar a essa aqui. Mostra aqui, Carlinhos. Isso aqui é Baricaps dentro das cápsulas. É um complexo de fibras que ainda melhora o intestino, melhora o trânsito intestinal. Aí você, quando toma com água, ele forma essa gelatina, olha. Essa geleia dentro do seu estômago que ocupa espaço no seu estômago saciando a sua fome. Vai tirar a sua fome. Você emagrece sem passar necessidade, sem passar fome, sem nada disso. Aí fica fácil, né? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com 400 ml de água, para que você tenha a mesma sensação de saciedade que você teria com a tal cirurgia. Comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pega o seu cartão de crédito e ligue agora para 0800 580 0282. Você adquire agora o seu kit Baricaps, que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 kg por mês. Gente, sério, 4 a 5 kg por mês. Além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e um chá relaxante para uma melhor noite de sono. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com o Baricaps. E você também pode. Mas atenção, o Baricaps está com uma promoção incrível. São 200 reais de desconto para pagamento no cartão. 200 reais de desconto. E você vai perder essa oportunidade? Claro que não. Pega logo o seu cartão de crédito e liga agora para o número que está aí na sua tela. Baricaps, faz bem viver bem? Faz bem viver bem. Vamos embora aqui que tem entrega de prêmios. Quem veio aqui? Rayane. Rayane do Jorge Teixeira. Rayane, repita comigo. Cheia Eve na Manchinstein. Cheia Eve na Manchinstein. Aprendeu mais rápido do que eu. Eu demorei uma semana para aprender o nome dessa garota e ainda ganhei uma caixa de chocolate. Na realidade, eu enganei. Eu falei que eu ia errar muito para poder ganhar a caixa de chocolate. A Rayane ganhou o nosso Ed Sabon Natural de ontem. Qual foi a frase? Fala ali. Ed Sabon Natural, lugar de alimentação saudável. Não, desculpa. Não era não. Era aqui. Fala ali, Rayane. Vai, bebezão. Mostra aqui o Ed Sabon Natural, bebezão. Pronto, bebezão. Mostrou. Agora tu fala ali, Rayane. Vai. Ed Sabon Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou. Tu faz hoje lá? Não. Fala no microfone. Hoje não. Mas já está aqui o teu vale-almoço. Dois vale-almoços. Olha aqui. Dois vale-almoços com bebida, com sobremesa, com tudo completo. Para quem assistir o programa da comunidade, sabe que a gente sempre dá um prêmio. Então, a Rayane ganhou dois prêmios. Manda beijo para quem está em casa. Beijo para minha mãe, para o meu filho, para a minha irmã que está me assistindo. A tua irmã está te assistindo também? Ah, está ótimo. Manda beijo para todo mundo do Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, beijo, peixinho, coração explode. No caso de fazer compras pela internet, Rayane, já fez alguma vez? Sim, já fiz uma vez. Chega tudo direitinho? Chega. Olha, eu vou aproveitar que a Rayane está aqui e que, graças a Deus, as compras dela chegam, porque tem gente que compra pela internet e não chega. E você que já fez compras pela internet, quando pegou seus pedidos, percebeu que estava faltando algum produto, foi o que aconteceu com o senhor Osmar e a loja, ainda disse a loja que ele comprou, ainda disse que o produto chegou na casa dele sem ter chegado. Acredita. Já pensou? Tu comprou uma coisa na internet? A loja dizia para ti que te entregou e tu não recebeu? É chato isso, né, Rayane? Muito. Vamos saber o que você vai fazer, porque a May Chapiama foi lá conversar com o senhor Osmar e a gente vai ver agora na reportagem. Roda aí. Mas seu quadro agora consumidor de hoje é com o seu Osmar Saíd, ele que fez uma compra em março deste ano em um site da Netshoes, mas até agora os produtos não chegaram. Ele já tentou entrar em contato com o site, mas nenhuma resposta. Eu vou conversar agora com ele. Desde março, né, seu Osmar? Nenhuma resposta. Isso. Eu fiz a compra em março e foi Sedexe. Chegou um dos produtos, tinha solicitado dois e após esse algum período, em torno de cinco, sete dias, chegou apenas um produto. E aí entrei em contato com a Netshoes, fiz a solicitação, a alegação, dizendo que o produto não tinha chego em casa, ainda que estivesse no histórico deles que tinha chego, mas infelizmente não chegou. Entrei várias vezes com e-mails, com documentações eletrônicas, solicitando o estorno do produto, requerendo o direito e infelizmente não tive sucesso. No caso, o senhor pensou em entrar com o processo no utilizado das pequenas causas, mas o que o senhor fez até agora? O senhor entrou em contato com o site? Não. Eu entrei, eu verifiquei no Procon, como eu vi que o Procon estava muito sobrecarregado, eu vi uma agência. E de lá eu procurei os advogados e eles entraram no processo judicial. E agora, doutor? E agora, doutor Jaime Benchai, o que o Osmar faz? Netshoes é uma loja de departamento, né, de esporte, né, doutor Jaime? É, sim. Que vende para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Para o mundo também? Será que vende? Eu não conheço. É nacional. É nacional. E aí ele fez a encomenda e simplesmente disseram, nós entregamos tudo e ele reclamando que não recebeu tudo. O que é que ele faz? Bom dia, Márcia. Bom dia, doutor Jaime. Bom dia, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. No caso do Osmar, eu quero agradecer a participação dele, primeiramente, e dizer que é muito comum acontecer isso. E esse caso serve para ilustrar e para comprovar que um site de uma loja grande também acontece. É passível de erro. É passível de não chegar ao produto, é passível de chegar ao produto diferente do que ele comprou, de não ter a mesma qualidade que ele esperava. Mas, para isso, o Código de Defesa do Consumidor assegura o consumidor e resguarda seus direitos. Olha, deixa eu fazer aqui uma intervenção rapidamente, para dizer para você que está do outro lado, aproveitar que está assistindo aqui o nosso programa da comunidade, que você pode ligar para a gente agora. A nossa equipe está toda ali esperando pelo seu contato, pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. E o nosso WhatsApp também é um meio de denúncias, tá? É para isso que ele está aí. 992-07-0090. Então, você manda a sua reclamação, qualquer relação de consumo, comprou no mercadinho, comprou numa loja num grande departamento. Só para você ter uma ideia, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado justamente para defender você, que é pequeno, de grandes lojas. É por isso que tem uma série de critérios que defendem o consumidor. Então, se você que está aí do outro lado é pequeno e tem uma loja enorme, uma loja internacional, mas que resolve fazer negócio aqui no Brasil, ela vai ter que se submeter às nossas regras. É para isso que serve o Código de Defesa do Consumidor. Estou só abrindo aqui esse parênteses, porque é muito importante esclarecer para as pessoas, para que as pessoas parem de pensar, ah, eu não vou poder lutar com ele, com essa loja. Quem sou eu para brigar com uma loja, com um grande departamento, como aquela loja ali do shopping, que tem de esporte, né? E aí a gente está vendo aí todas essas lojas aí e você pode brigar com eles, sim. Sim. Então, serve para ilustrar que se uma grande loja que tem um site bem estabelecido, com o nome do mercado, já acontece isso, imagine naquelas pequenas lojas que você não tem segurança. Eu não estou dizendo para não comprar, eu estou dizendo para você se precaver, para abrir os olhos e pesquisar. Aquela promoção imperdível, aquele preço tentador que as lojas colocam, não caia nessa armadilha. Por quê? Porque pesquise quanto está a média de preço, aí chega lá no site e está um valor pela metade do preço. É fraude, você vai cair em fraude e depois não vai poder ser ressarcido os seus direitos. Porque a loja foi criada fictícia e foi para fraudar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que é importante, principalmente para quem compra internet, nesses sites que são intermediadores de compras, qual é realmente a responsabilidade? Como é que o Poder Judiciário hoje tem entendido a responsabilidade desses intermediadores? Eu estou falando de Mercado Livre, OLX, que eles estão ali só para juntar o vendedor com o comprador. Como é que tem sido a responsabilidade deles juridicamente hoje no Brasil? Vai dar sorte, porque tem juiz que entende que é responsável e tem juiz que entende que não é responsável, que está apenas expondo o produto de alguma loja. É por isso que eu falo que é para ficar com o olho aberto, que é para não cair nessas fraudes de preço baixo. Que é mais difícil depois de ser ressarcido. No caso do Osmar, tem um lado bom. Como é um site de uma grande loja, é estabelecido no mercado, ele tem como requerer judicialmente e vai ter seu direito resguardado. Então, é interessante que quando você compre, você tem que comprar de lojas que têm CNPJ, que têm um endereço físico, né? Ou que seja reconhecidamente como uma loja séria, de preferência com referências. Ah, você já comprou nessa loja? Você já comprou nesse site? Você já comprou nessa empresa virtual? Para poder saber se realmente você vai receber. Porque, gente, não se enganem, a tendência do século XXI é mais lojas virtuais do que lojas físicas. Hoje em dia, a pessoa não quer a comodidade dentro da sua casa, não é isso, doutor Jaime? Ela não quer mais ter que sair da casa, desviar do caminho dela do trabalho, pegar trânsito, calor desse, como no caso o Amazonas, para poder ir até lugares. Quanto mais os lugares forem até a casa dela, o local de conforto dela, melhor. Então, é preciso se resguardar para poder enfrentar essa nova metodologia de compra e venda do século XXI, né, doutor Jaime? É, é a realidade, né? O que o Osmar vai poder fazer aí no caso? Sim. Ele vai pegar o comprovante de pagamento, as reclamações que ele fez via e-mail, vai entrar com uma ação pedindo... Tem três possibilidades. Ele pode exigir o cumprimento da obrigação, ele pode aceitar outro produto equivalente, ou o mais provável, que é recidir o contrato e ter seu dinheiro de volta. Tem alguma dica lá da associação? Tem, duas dicas aí. Cadê a dica? Joga a primeira dica aí. Vamos ver a primeira dica lá da associação. Não precisa mais. Como é isso? Essa lei foi agora dia 8 de outubro e eu acho importante, não tem nada a ver com relação de consumo, mas acho importante, que hoje, a partir desse mês, não precisa mais autenticar cópias e nem reconhecer firma. Olha que coisa boa para o nosso amigo consumidor. Não precisa mais autenticar nada? Não. Não precisa autenticar cópias e nem reconhecer firma. Está na lei lá 13.726, agora de outubro de 2018. Então, a gente entregando o documento original, mostrando lá o documento original, tira uma cópia, mostra o documento. Precisa mostrar o documento original também? Precisa. O funcionário do órgão público que vai constatar que realmente é original aquele documento. Assim como o reconhecimento de firma. Entendi. E cadê a outra dica? Cadê a outra dica? Tem mais uma dica? Trouxe duas, né? Qual é a outra dica? Conta salário. Pode ser penhorada? Não, 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 não. Tem duas circunstâncias que pode. Que é a pensão alimentícia e quando a pessoa recebe 50 vezes o valor do salário mínimo, que é mais difícil. Por que eu trouxe essa dica? Bem, o banco, as instituições bancárias, são campeãs em bloquear dinheiro do consumidor. Quando a gente está devendo cartão, quando está devendo qualquer conta que seja. Então, não pode. Só pode esses dois casos bloquear. Pensão alimentícia e qual é o outro caso? Quando a pessoa ganha 50 vezes o valor do salário mínimo, que é difícil, né? É 50 vezes. Minha nossa senhora, olha o que ideia era, gente. Tá bom. Então, 11 horas e 24 minutos, você que tem do outro lado, não se esqueça que você pode ligar e fazer a sua própria denúncia, tá? Liga para o nosso WhatsApp, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 992-07-0090. Os nossos telefones também estão aqui a posto, esperando por você, pela sua ligação, 3307-1951 e 3307-3952. Fica ligado, se liguem com a gente, que o Dr. Jaime também está ligado, com o pessoal de casa, né, Dr. Jaime? É. Para tirar as dúvidas, né? Pois é, mande as suas dúvidas, não deixe de mandar, porque a gente vai aqui esclarecer da melhor maneira possível para você. 11h24, diretor, chama o intervalo agora, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ah, olha só o que eu vou trazer para você, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer que tem morador lá no Cacau. É Cacau, diretor? Diz para mim. Cacau Pireira, que está reclamando as obras eleitoreiras. Asfalto, papelinha aí, esses asfaltos finos, que são feitos só para tentar empurrar a goela abaixo a obra em época de eleição. E os moradores do Cacau Pireira, que não são bobos nem nada, estão reclamando, porque só as principais ruas estão sendo asfaltadas, as transversais não estão sendo asfaltadas. E olha só a situação do asfalto. Isso é brincadeira, né? O pessoal ainda pensa que em pleno século XXI, 2018 ainda pode enganar eleitor? Não pode. É destaque daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.